Qual é o time do ano? Por que acabou o ano? Em termos de títulos, acabou o ano. Qual é o time do ano? O Palmeiras do Brasileiro ou o Flamengo das Copas? Tá vendo? E ele com pergunta que não tem sentido. Claro que tem. Você vem com pergunta que não tem sentido. Por que não tem sentido? Ah, não, mas ano passado... O time do ano? O time do ano. Ano passado, América do Sul, Flamengo. O Brasileiro é o Palmeiras. Sai do muro. Não, mas no ano passado... O ano passado estava mais fácil, porque o Atlético ganha a Copa do Brasil, ganha o Brasileiro e jogando um futebol mais envolvente, comparado ao Palmeiras. Esse ano, o Palmeiras ganha o Brasileiro com um futebol mais sódio e até mais vistoso. Foi o torcedor do Palmeiras que assistiu todos os jogos. Vários ali. Teve goleada do Palmeiras, jogos com uma superioridade absurda de posse de bola, de finalizações. Então, o Palmeiras, de fato, jogou bem. E esse Flamengo, rateou. Tem a demissão do Paulo Souza, até traumática. Em determinado momento da temporada, o torcedor rubro-negro se contentava com um título só. O que viesse era lucro. E o Dorival consegue arrumar a casa. E esse arrumar a casa, pra mim, não foi suficiente pra colocar o Flamengo no seu melhor nível. Então, pelo fato do Abel ter tirado mais desse time, eu vejo que o Palmeiras é o time do ano. O Flamengo, qual é o critério? Haja pia agora pra ele, hein? Qual o critério? Pii, pi, pi. Se o critério for importância de títulos, número de títulos, o grande time da temporada é o Flamengo. Pois é. O campeão da Libertadores. E ganhou dois títulos. Não, eu respeito a sua opinião. Veja bem. Claro, claro. O seu critério pode ser... Não, o seu critério pode ser válido. Você acha... Eu tô dizendo. Se o critério for importância de título... Libertadores não é mais que brasileiro. Além disso, ganhou dois. Ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Nesse critério, não há dúvida. O Flamengo é o time da temporada. Perguntas capriciosas como essas. Perguntas safadas como essas. Se fosse fácil, eu não fazia. Só nos deixam uma condição. Escolher um critério, segurar na mão de Deus e ir. O meu critério... Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Bom, eu segurei na mão de Deus. E olha... O meu critério... Falei Flamengo e vou. Meu critério, seu critério. Duas taças contra uma. Certo? Que armário tem mais taça lá? E outra? Que armário tem a taça mais importante? Que é a da Libertadores. Então, meu critério é esse. O time do ano é o que ele não faz. Está me falando o Leão aqui. Você ouviu isso? Você ouviu isso? Nossa, editor-chefe. Você ouviu isso, né? Então vai lá, Bel. Você está dizendo aqui que o Palmeiras tem três taças. É, diz que o Palmeiras tem mais taças. Que ganhou o Campeonato Paulista. Isso. E ganhou a Recopa. Agora o Paulista vale. Agora o Paulista vale. Agora vamos dar o peso que essas taças têm. Quantas taças são? Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Paulista e Supercopa do Brasil. Certo? São cinco. Então a Libertadores é a que mais vale, ela tem peso cinco. Cara, você está ouvindo o que eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo. Desculpa, prof. Desculpa. Tem um palmeirense no meu ouvido aqui. Ah, e o Mengão não ganhou o Carioca. Tem um palmeirense. Pergunta para o torcedor do Flamengo se ele lembra do Carioca. Com a Copa do Brasil, se ele lembra do Carioca. É uma manchinha, né? Perdeu o Carioca para o Fluminense. Mas... Grande rival. Mas pergunta para o Grilo Falante aí. Pergunta para o Grilo Falante aí se ele não queria a Libertadores. Ah! Esteve Pé. O que é que o Grilo falou? Foi silêncio. Não. Não está falando nada agora. É, não, mas silêncio tem Grilo. Você calou a boca dele. Caramba, silêncio. No meu critério, bola por bola, o Palmeiras jogou mais que o Flamengo esse ano. É melhor você ficar quietinho. Dá uma olhada nos comentários lá do Brenner. Aqui? Se a galera rubro-negra está feliz com ele. Deixa eu ver. Não está legal a situação ali. Eu vou ver aqui. Pode falar, Brilo, que eu vou ver aqui. Para mim, o Palmeiras jogou muito mais próximo do máximo que pode oferecer. O Flamengo, mesmo não tendo jogado o seu máximo, foi o suficiente para conquistar dois títulos pesados. Mas ainda assim, o torcedor rubro-negro sabe. Olha para esse time. O que jogou na final contra o Corinthians, o que jogou na final contra o Atlético Paranaense, esse Flamengo não pode mais? Eu acredito que pode. Então, analisando o critério de jogo coletivo, de bola, para mim, o Palmeiras jogou mais. Mas houve jogos dentro da Copa do Brasil ou da Libertadores, como, por exemplo, o jogo contra o Vélez, Sarsfield, na semifinal, em que o Flamengo deu show. E o 7x1 no Tolima. Sim, o Flamengo teve bons jogos sob o comando do Dorival. Realmente nas finais, mas se você for ver a final da Libertadores, por exemplo, o Palmeiras também não jogou tanta bola e foi campeão. Palmeiras e Santos e mesmo o Palmeiras e o Flamengo, acho que ele jogou mais. O jogo foi melhor. Mas não foi o auge do Palmeiras futebolístico, foi? Não, mas analisando... E now, todo mundo fala, você tem que ganhar. O Palmeiras ganhou quando tinha que ganhar, o Flamengo ganhou quando tinha que ganhar. Analisando o recorte de temporada, o ano inteiro, o Palmeiras começa já num ritmo absurdo. Não é um recorte, o ano inteiro não é um recorte. Não, não, recorte recém. Não, mas não deixa de ser um recorte. O que você tá olhando? A galera xingando o Brele? É mó legal, é muito divertido. Deixa de ser sádico. É muito divertido. Qual é a última aí? Qual é a última aí? Parou naquela. Parabéns, você tem personalidade, você fala o que você pensa, o que você defende. Não liga pra esse cara aqui, que ele é do mal. Fica olhando lá, tá rindo. Os caras estão xingando. Amanhã pode ser ele. Pô, todo dia sou eu. Eu sei que muitos rubros negros concordam comigo. Esse Flamengo não jogou tudo que pode jogar, embora tenha sido campeão e o torcedor valorize isso. Eu concordo com você. Então, e o... Nas finais principalmente, mas final... Claro, mas não tira o mérito do time. É, não tira o mérito. Finais nas quais o Palmeiras não chegou. Não tira o mérito do time.